dos ovos estão em alta neste início de dezembro. Segundo os pesquisadores do CPE, além do aumento da procura, o movimento é resultado dos menores valores em estoque devido à realização de descarte de aves e aos descontos concedidos no mês de novembro. De acordo com os colaboradores consultados pelo Centro de Estudos, apesar do cenário positivo, a tendência é de que esse movimento autista perca força com o avançar do mês. Esses agentes são fundamentais, fundamentos no potencial enfraquecimento da demanda devido às férias escolares e à paralisação temporária da atividade de algumas empresas em razão das festas de fim de ano, o famoso recesso que acaba tirando as pessoas, os trabalhadores do trabalho presencial nas empresas. E aí